Fala galera, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no canal Gessimar. Galera, depois do vídeo aí da miniatura do Fit Uno, o maior sucesso, a galera pediu aí no canal e eu trouxe pra vocês a miniatura do Santana 96. Galera, veja que lindo, cara. É um carro show de bola, da cor que eu gosto, preto. Eu tive já a oportunidade de dirigir um carro deste. Você que tem a oportunidade de dirigir um carro desse, você que já possui um carro desse, viu um carro desse passando por aí, seu vizinho, seu avô, seu pai, não importa. Se você conhece esse carro, corre aí nos comentários e deixe os comentários aí. E se você chega no vídeo aqui agora também, deixa o seu gostei, cheguei aí. Cara, esse carro aqui é incrível. Ele tem uma história maravilhosa, galera. Eu não vou contar esse escritório do carro, porque o intuito do vídeo é trazer a miniatura. Vou mostrar aqui uma escala fiel. O carro passou por aquelas máquinas aí, ó, de redução e ficou desse tamanho. Me sinto um gigante segurando o carro deste. Muito. E é um das co-preferentes de carro que eu gosto, tá, galera? É cor preto. E como prometido aí no vídeo que eu falei, se batesse mil likes no vídeo do Fit Uno, eu ia trazer uma miniatura aí que abrisse as portas. E esse aqui deu trabalho pra encontrar, galera, mas tá aí, ó. A galera pediu um Santana, que eu trouxe um Santana que abre as portas. Tá aqui, ó, ele abre a porta do carona e também abre a porta do motorista. Tá aí, ele é aberto, ó. Muito lindo. E, galera, veja, ele traz um detalhe realista por dentro. Apenas que a câmera não consegue focar lá dentro, tá? É muito pequenininho, mas traz aí, ó, pode ver o painel, o câmbio, até o tapete, galera, dá pra poder ver que é original, o banco, é o original do carro, é um banco individual, o volante, velocímetro, traz muito. Galera, esse vídeo batendo aqui, 1500 likes, deixa muito like, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal, eu vou trazer uma sonda pra poder filmar todo o interior do carro, tá? Fazer uma filmagem interna do carro, que é muito lindo também. Eu acho que vai ficar um vídeo muito top, mas pra isso eu preciso do seu like, preciso da sua inscrição, preciso do seu comentário, que aí eu vou fazer a filmagem por dentro e fora do carro. É muito lindo, tá aqui. Galera, esse carro aqui traz uma história incrível, cara. A história de como foi feito, como ele chegou aqui no Brasil, como foi fabricado, por que ele deixou de fabricar, né? Já vou trazer uma curiosidade, esse carro ainda é fabricado no Japão, lá ele roda. A gente aqui no Brasil, olha um carro desse aqui na rua, se quem tiver oportunidade aí numa cidade, tiver um carro desse, e olha assim, ah, o carro velho, fora de linha, mas ainda ele é fabricado, tá? No Japão ainda fabrica esse carro até hoje. Ele é o sucessor do Passat, e esse carro tem uma curiosidade, que ele, na época que ele traz a marca da Audi, tá? Então, é muita curiosidade em cima do carro. Eu vou deixar alguma coisa sobre a história desse carro na descrição do vídeo, tá? Convido a vocês a ler. E se vocês quiserem que eu trago no vídeo a história de vida, a trajetória do carro, vocês deixem aí no comentário, tá? Se você conhece, dirigiu, já viu, quiser falar sobre alguma coisa dos carros, corre nos comentários, deixa aí, vamos interagindo. E essa miniatura aqui, é super fiel, cara. Olha a escala desse carro. Super fiel mesmo. Ele é um sedã. Quatro portas. Esta versão aqui, é um manual de cinco marchas, mas ele tem várias versões, tá? Por isso que eu falo, a gente vê só esse carrinho aqui, mas ele tem uma história incrível. Tem um modelo de quatro marchas, tem um modelo de seis marchas, tem motores de várias versões. Este aqui, a versão dele é o motor de 2.0, mas ele traz motor API de 1.0, de 1.6, 1.4. São curiosidades que a galera aí não conhece. E que se quiser conhecer, eu trago aqui, porque o intuito do vídeo, aqui não é falar sobre o carro, e sim mostrar a miniatura do carro, tá? Mas o desejo aqui da galera, para mim é uma ordem. Deixa aí nos comentários, que eu mostro para vocês. E outra, galera, esse carro aqui anda sozinho, tá? Ao final do vídeo, eu vou mostrar ele andando. Ele é chamado de flexão. Se rodar ele para trás, ele anda. E olha, a grade, farol, capô, para-brisa, os vidros da janela, os laterais, o vidro traseiro, porta-mala, lanterna traseira, traz até o símbolo da Volks aqui, da época, para-choque traseiro, cara, o para-choque dianteiro, que eu também mostrei, mas não falei, muito realista, Esse carro parece que passou pelo túnel, um carro real, e reduziu, mas esse carro desse tamanho, muito show de bola, tô gostando demais. Galera, contando a curiosidade para vocês, eu sempre tive vontade de agir, ter esses carrinhos aqui, né, quando criança, não tive oportunidade, isso foi um sonho bem antigo, eu tô tendo a oportunidade agora, graças aí, o canal do YouTube, graças a vocês aí, com as suas inscrições, com seus comentários, seus compartilhamentos, e agora eu tô trazendo aqui, muito lindo, colocando aqui, fazendo a coleção, o meu Fit Uno, e o meu Santana, eu vou colocá-lo nas estantes, depois eu mostro também, no vídeo futuro, todos os carrinhos juntos, e será que o meu canal, está convertendo em um canal de miniaturas, não sei, eu amo muito fazer esse tipo de vídeo, tá galera, mas eu conto aí, com seu compartilhamento, com sua inscrição, e com seus comentários também, tá, para incentivar, eu trazer outra réplica, e deixa aí, como a galera pediu esse Santana, é, a galera aí, quiser, pode pedir outro, outro carro, uma outra miniatura, que eu trago com muito gosto, e o vídeo de hoje é isso galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, do, Santana em miniatura, e tal, eu conto com o seu like, com a sua inscrição, e eu espero vocês, até no próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!